No primeiro dia da cúpula do G20, neste sábado, Lula pediu que países ricos financiem o combate à mudança climática. E uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita, o mesmo que presenteou Bolsonaro com as joias, foi cancelada. A Yasmin Costa tem as informações. Em seu primeiro discurso na cúpula do G20, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o descompromisso com o meio ambiente leva a uma emergência climática sem precedentes. Lula citou diretamente as enchentes do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, disse que o Estado foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais e que se não agirmos com o sentido de urgência, esses impactos serão irreversíveis. A fala do presidente da República veio logo depois dele ter sofrido uma série de críticas por conta do silêncio em relação à tragédia no sul do país. O presidente brasileiro também cobrou dos países ricos financiamento para o combate contra mudanças climáticas, especialmente para aqueles países que estão em desenvolvimento. Ainda neste sábado, esses discursos de Lula foram neste sábado, e também neste sábado o presidente teve um encontro bilateral com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula parabenizou o Erdogan pela vitória nas eleições em maio deste ano e afirmou que deseja aprofundar a coordenação de posições com a Turquia. Já o encontro que Lula teria com o príncipe Erdogan e primeiro-ministro da Arábia Saudita, esse encontro foi cancelado de última hora. Segundo o Palácio do Planalto, o governo saudita foi quem desmarcou a conversa e alegou que houve uma situação de emergência na delegação. Vale lembrar que o governo saudita adota um regime autoritário, mulheres inclusive vivem restrições de direitos e o governo inclusive também já foi acusado de ordenar a morte de uma jornalista. Os líderes do G20 divulgaram também neste sábado um comunicado conjunto. Nele, os representantes do G20 criticam invasões territoriais e lamentam os impactos da guerra da Ucrânia em todo o mundo. Só que esse documento foi visto como muito brando, um documento muito brando que traz ali, falando do uso de armas nucleares, que isso não poderia ser usado, mas na avaliação de alguns, esse documento foi considerado muito brando com relação à guerra na Ucrânia, sem adotar um tom de condenação à invasão russa, que foi inclusive defendido pelos Estados Unidos, o G7 e também a União Europeia. Essa declaração branda foi inclusive uma única forma encontrada pelos países do G20 para conseguir chegar a um consenso com relação a esse tema, até porque Rússia e China ameaçaram vetar qualquer documento final que apresentasse condenações contra o Kremlin. De Brasília, Yasmin Costa. Vamos então para a nossa primeira análise aqui no Jornal da Manhã deste domingo. Recebemos hoje Roberto Mota. Muito bom dia para você. Mota queria uma avaliação dessa primeira fala do presidente Lula na cúpula do G20, em que ele cobra, portanto, financiamento dos países ricos para o combate das mudanças climáticas. E também em relação a essa ausência do príncipe saudita, já é a segunda tentativa de reunião entre os líderes. A alegação é de uma situação de emergência, portanto, por isso que eles desmarcaram, então, esse encontro com o Lula. Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Soraya. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa querida audiência. Vamos começar pela história do príncipe. Há várias explicações possíveis aí, né? Mas, por enquanto, a gente não tem elementos para saber se é apenas uma coincidência atrás da outra ou se há alguma precaução sendo tomada nesse caso. Quanto à história das mudanças climáticas, isso é uma expressão espantalho, usada por políticos de todo mundo para usar como desculpa para situações que eles não conseguem controlar ou nem sequer entendem. Então, se faz muito calor, a culpa é da mudança climática. Se faz muito frio, a culpa é da mudança climática. Mas o mundo sempre enfrentou crises provocadas pela natureza. Não há nada de novo em furacões, enchentes, secas. Agora, é muito útil você ter uma expressão como essa. Repare que muda. Antigamente era aquecimento global. Como às vezes esquenta, às vezes esfria, eles trocaram para mudanças climáticas. É muito útil você ter uma expressão como essa para jogar a culpa de uma coisa que talvez não tenha nenhum culpado nos países ricos e pedir dinheiro em troca. Agora, Mota, falando sobre a guerra na Ucrânia, né? O grupo condenou o ataque sofrido pela Ucrânia, mas não critica a Rússia, não faz um ataque mais efetivo à Rússia. Enquanto isso, o presidente Lula afirma que se Vladimir Putin vier aqui ao Brasil na reunião do G20 no ano que vem, ele não será preso, como a gente pode analisar e ler essas declarações do presente em relação à guerra? Eu acho que, de uma certa forma, Tiago, o mundo inteiro está pisando em ovos em relação à história da guerra da Ucrânia, né? No início, houve uma disposição clara de muitos países de colocar o Zelensky como o herói da história e o Putin como o vilão. Criaram sanções na União Europeia contra a Rússia que prejudicaram mais a União Europeia do que a própria Rússia. Putin continuou fazendo o que ele queria e boa parte do Ocidente está aproveitando a guerra da Ucrânia para desovar estoques antigos de armas. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. O mundo não pode prescindir da participação da Rússia, ainda mais agora que, de certa forma, a Rússia tem o apoio da China. Como é que se resolve esse xadrez global? O meu palpite é que ninguém sabe. Está todo mundo esperando o que vai acontecer amanhã.